RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design, sobretudo que tem fora e dentro de casa. E eu estou com um trio de mulheres maravilhosas no programa de hoje, vocês vão adorar. Ex-Márcia Manja Bosco, Suzana Campos e Patrícia Maranhão. Pois é, a Márcia vai falar sobre uma coisa que tem a ver com o clima atual e a gente precisa se proteger um pouquinho, a casa e tal. Que são os toldos, né? Eu encontrei um toldo maravilhoso lá na Mostra Iglesias, no Vamburgo. Descobri que era da Manja Bosco Decorce. Márcia, venha, vamos conversar sobre isso. E ela é a pessoa que nos forneceu os tecidos e a persiana que vocês veem todos os dias aqui no cenário. Ela já esteve aqui conosco falando de tecidos, ela tem loja em Porto Alegre, Novo Hamburgo. Essa mulher sabe tudo de decoração, dos acessórios para casa, acabamentos. Hum, é uma loucura. A gente sempre tem, sempre rende nossas conversas aqui. E a Suzana Campos também está reprisando nesse programa, porque a gente combinou que ela voltaria para falar de mesas festivas. Tem uma exposição de mesas festivas lá na Casa Bonita, incríveis. Cada uma diferente da outra, estilos diferentes. E a Suzana Campos, eu estava até me lembrando, quando eu apresentei ela para a Márcia, que ela foi uma das precursoras nessa coisa de fazer lojas diferentes, ambientes, instalações, eventos. A Suzana é uma mulher, sempre foi à frente do seu tempo e continua, graças a Deus. E a Patrícia Maranhão é uma importação de Minas Gerais. Vocês vão ver pelo sotaque, o sotaque da Patrícia é uma delícia. Eu vou ficar olhando ela, vou esquecer de fazer perguntas. Ela é uma designer, artesã, decoradora, tem uma fábrica. Ela faz coisas de uso pessoal e decoração também. Tem várias coisas de decoração aqui. A Suzana já enlouqueceu com o trabalho dela. E nós vamos mostrar o trabalho dessas três mulheres totalmente diferentes, mas todos voltados para a casa, né? Mesa posta, para a estrutura da casa com os todos, para a decoração, aquela finalização de objetos que faz toda a diferença, que pode dar um toque de cor ou o estilo dos moradores, né? Que é muito bacana. E você sabe, pode nos assistir pelo Facebook, pelo Facebook da RDC TV e também pode nos marcar, hashtag, arquitetura e design, RDC TV. Desculpa, é o contrário. É hashtag, ou é assim? Sim. Então, vocês podem nos marcar das duas formas também. Se quiser marcar, hashtag, RDC TV, arquitetura e design, também pode. A gente vai adorar receber suas mensagens, suas postagens. A gente está aqui super interessado em interagir com vocês. Esse programa é a televisão RDC TV, conecta você com o Rio Grande do Sul, com o nosso estado e com todo mundo que mora fora dele, que morre de saudades e pode nos assistir aqui pelas redes sociais e também depois pelo YouTube, se quiser procurar, ou mesmo no Facebook, fica tudo arquivado lá. E a gente tem uma super audiência em São Paulo. Um beijo para os paulistanos que estão nos assistindo e para o pessoal da Serra. Enfim, a gente vai dar só um oi para as meninas, né? Gentilmente, vou deixar vocês falarem alguma coisa, porque eu falei muito. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui novamente e junto com essas meninas aqui. Um trabalho tão interessante. Pois é, né, Suzana? Eu acho ótimo. E tu prometeste mostrar as mesas, então vamos cumprir. Trouxe várias imagens bem bonitas. Que nessa época todo mundo é interessado em fazer mesa de Natal, de Réveillon, não sei o que. E a cada vez as coisas são mais soltas, menos óbvias, né? Tem mais possibilidades, enfim. Muita criatividade, bom gosto. Muita. E surpreendendo todas que fizeram as mesas. É verdade, eu estive lá e fiquei muito impressionada. Surpreenderam, é. Muito impressionada. E, Patrícia, conta como é que tu viesse parar aqui em Novo Hamburgo, na cidade onde Dona Márcia tem um negócio também, além de Portugal. Bom, eu vim pelo sapato, né? Na década de 80. Seguindo o sapato. Seguindo a trilha do sapato. E aqui, inclusive, era uma fábrica de tamanco. Que foi se transformando em uma fábrica de objetos. Então, assim, eu acho que é a evolução, né? E, como eu já estava instalada aqui, as coisas foram acontecendo e hoje a gente está vivendo um outro momento da fábrica. Em outro foco de negócio, mas mais próspero, mais competitivo. Então, está um trabalho bem bacana. Ah, muito bacana. Eu conheci o trabalho da Patrícia, este trabalho aqui, pelas redes sociais. Falei, eu te quero no programa. Venha. Ela prontamente veio de Novo Hamburgo, querida. E com também um colar maravilhoso, que eu acho que é do grupo Canoa, de Canoas, não é? É, que é um grupo, uma ONG, não é? Uma ONG, é. Que trabalha com borracha. Que trabalha com borracha. Eu tenho uma pulseira deles, enfim. Eu acho que essa transformação, né? É uma coisa muito moderna. Eu acho que também esse trabalho que eu consigo fazer no Sul, eu acho que a moda e a decoração sempre andaram muito juntos. Muito, é verdade. Então, é quase uma continuação, assim. Uma coisa que foi acontecendo e que mostra que a indústria pode ser transformada de novas maneiras de trabalhar, de ver. A própria indústria se transformou. Se transformou. A indústria que fazia tamanco, agora faz outras coisas, não é? É, eu acho isso bem legal. Muito legal é. Realmente é o mundo que a gente está vivendo, né? Sim. É o mundo que está. Reinventando a todo tempo. Você pode inventar, se recriar, se reinventar. Exatamente. Com uma pegada de sustentabilidade, né? Porque é sustentável isso, aproveitar os materiais. Os valores que a indústria nacional possibilita para a gente ser competitivo, que é a criatividade, ter um senso de sustentabilidade que tem a ver com a necessidade e um valor do momento, né? E a vontade de mudar sempre, de estar sempre inovando, sem estar preso a paradigmas. Mas, enfim, acho que você é bom. Daqui a pouco eu já vou saber tudo sobre o trabalho dela, que estou super curiosa. A gente vai agora ao intervalo comercial, vai lá tomar uma aguinha, eu também vou tomar. E a gente volta já já, daqui a dois minutinhos. Até já. A empresária Márcia Manja Bosco é um poço, é uma fonte de informações a respeito de decoração, de coisa para casa. Adoro conversar com ela. Agora no intervalo a gente estava já meio começando a entrevista aqui, a gente vai conversar a respeito de toldos. Como eu falei, eu vi o toldo que tinha lá na varanda de acesso da Mostra Glass. E eu fiquei super interessada e é dela, então eu chamei ela para a gente conversar. E a Márcia me contava, inclusive, como é que se usa o toldo e que condições ele deve ter para ser bem utilizado. E qual é a função do toldo. Vamos começar com a função do toldo. O que o toldo tem de interessante é que ele te dá uma extensão para assombreamento da casa, sem interferir na parte arquitetônica. Porque tu trabalhas com abertura e recorrento. Então isso é interessante por isto. Utilização do toldo. O toldo é um produto para ser utilizado para o sol e não para a chuva. Viram, meninas? Eu era uma que também achava que poderia ser também um anteparo para a chuva. Eventualmente, a gente até pode utilizar o toldo em alguma chuva muito sem força, né? Fraca. Um chuvisco, realmente. E que ele tenha uma inclinação. Porque o que acontece? O toldo, a água acumula, porque são tecidos impermeáveis. Então essa é a dificuldade de se usar um toldo na chuva. Então ele é uma opção para o sol, realmente. Então tu recomendas que ao mudar o tempo, se recolha o toldo. E tu falaste que tem toldos com acionamento, com sensor para vento e tudo? Isso. Isso eu achei fantástico. O toldo, ele... A gente tem depois imagem para mostrar, inclusive. O toldo, ele é um produto... Ele é um produto resistente. Sua câmera é aquela ali, ó. Porém, ele é um produto que tem que se ter bastante cuidado, né? Então a minha sugestão, sempre um toldo que é num lugar um pouco de difícil acesso, que fica mais exposto, num lugar mais alto, que esse toldo seja sempre motorizado. Hoje, com essa mudança de temperatura, o nosso tempo muda em questão, né? Às vezes, nem de hora, a gente tem uma mudança climática. E ocorre uma tormenta. E a minha sugestão, então, hoje nós temos toldos com sensores de vento, que os ventos acima de 30 km por hora, o toldo, automaticamente ele recolhe. Porque ele pode se tornar um produto perigoso também, porque no momento que bate o vento, ele é um balão, né? Isso encarece muito o produto percentualmente? Não. Não? Não. Mas é uma segurança. Eu acho que quem quer ter a opção de ter um toldo... Sim, quem quer ter um toldo bacana, pode investir nisso. Um pouquinho mais e tem essa opção, né? Sim. E é legal porque tu tens a opção de... Como tu tens a opção de abrir e fechar, como eu disse anteriormente, tu não vai ter uma alteração de fachada da parte arquitetônica do prédio. Né? Então, quando... Sim, a gente está pensando no edifício, inclusive, os edifícios colocam todos iguais, né? Sim. Tem essa questão. Tu deve ter... Padronização de fachada. Deparado com essa questão de padronização, mas também pode ser que seja uma casa, uma cobertura mais recolhida, enfim. E é fácil instalar um toldo? É rápido? Depende. A complexidade. Isso assim, a pessoa já tem uma casa, sei lá, uma casa antiga, alguma coisa assim, ela pode acoplar, colocar um toldo ali. Não precisa ser uma coisa que foi pensada... Não. No projeto. Desde que a gente tenha uma parede que possa receber a furação para um toldo, porque é um produto pesado. É pesado. Né? Então, esse toldo, dependendo, inclusive, do lugar da aplicação, a gente consulta um responsável, um engenheiro responsável técnico da obra. Eventualmente, da localização, a gente precisa, inclusive, a documentação, uma RT de responsabilidade para poder fazer a instalação desse toldo. Então, é um produto, tecnicamente, que tem que ser bastante avaliado, né? Mas é fácil de instalar, rápido, sim. Sim, especialmente em prédios, né? Em casas, é isso é mais tranquilo, né? Então, quanto maior a altura, maior a responsabilidade. Ah, entendi. Claro. A gente tem imagens de todos, quando a gente puder mostrar, a gente vai mostrar, para a gente ir comentando. Esse ângulo aí é no espaço da varanda, do acesso da BT, arquitetura, né? Da Mostra Glass, lá em Novo Hamburgo, vizinha da Manja Bosco lá, né? Sim, é uma amostra, inclusive, que está bem bacana, né, Eliane? Está bem bacana a amostra, eu já comentei aqui que eu fui lá, eu fiquei impressionada. Patrícia, tu que moras lá, não perde. Aqui é um outro ângulo, né? O toldo ficou mais à direita ali e as meninas colocaram um produto, eu não lembro se ele é azul marinho ou preto. Hoje a gente tem uma infinidade de tecidos para toldo, né? Listrado, liso, falso liso, realmente tem uma variedade bacana, assim. Tem tecidos que protegem dos raios UV, então são tecidos bem apropriados. E a gravatura do tecido é sempre a mesma, é mais grosso, mais fino, assim? A gente tem vários tipos de tecido, né? Tu indica conforme o lugar, conforme a aplicação? É, por exemplo, todos esses toldos de braço articulado, como é esse que está aparecendo na imagem, inclusive a gente pode colocar ele mais inclinado, como está esse, eu posso colocar ele reto também, totalmente na horizontal. A minha indicação é por tecidos sintéticos, porque eles são mais térmicos. Ah, entendi. Se a gente trabalha com um tecido, por exemplo, mais de PVC, ele se torna menos térmico e ele fica com muito calor na parte de quem está ocupando a sombra desse toldo, né? Sim, sim, porque também tem essa questão de tecidos super tecnológicos que barram, né? A passagem do sol, né? Sim. Já tem roupas com esses tecidos, nada mais interessante do que ter também um toldo, né? Sim. Então, depende a aplicação. A cor, inclusive, né? Porque os tons pretos, eles são tons, normalmente, que eles absorvem mais calor. Então, até, por exemplo, hoje, em cortinas, nós já temos tecnologias que já desenvolveram, não chegaram nos toldos ainda, mas acho que é só uma questão de tempo mesmo, que existe uma alteração química no tecido preto que te dá a mesma proteção térmica do tecido branco. Isso eu acredito que venha logo para os toldos também. Para os toldos, claro. Viu, não só, eu falei que a gente aprende muito com a Márcia, é incrível isso. Lá no exterior já existe isso ou não? O toldo com essa preta. O toldo ainda não, mas eu estou dizendo que é uma questão de dias, porque nas cortinas nós já temos. Então, é uma questão de dias para essa tecnologia também migrar para os toldos. Que coisa interessante, né? Muito. É fantástico. É, a gente nunca mais vai olhar um toldo com os mesmos olhos. Olha só, agora a gente está vendo um menor um pouco, né? Esse toldo, inclusive, é na Manja Bosco, que ele está aplicado, essa foto é da loja. Lá de Nova Moura? Aqui em Porto Alegre. Para trás? É na lateral. Na lateral da loja. Na lateral. É um toldo de braço pivotante. Ele recolhe também, fica todo enrolado na parte de cima. E esse é um toldo, só que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque como ele tem que ser preso sempre, a variação dele é pelo tamanho do braço. Então, se são, se é em partes mais baixas, a gente tem que deixar livre quando ele estiver aberto para que as pessoas possam circular, né? Ele não pode ficar muito baixo. na cabeça das pessoas, batendo na... Então, a gente tem que sempre ter uma altura um pouquinho maior para poder fazer a fixação desse toldo, mas é tranquilo também. Certo. Tranquilo com a assessoria correta, né? Sim. São produtos bem técnicos. Só batendo a cabeça no toldo, cada vez que passa, né? Não pode. Agora, a gente está vendo, como a gente falou, antes num prédio que tem que haver uma padronização, né, Márcia? Esse toldo, ele é de um tecido que a gente chama de tela solar, ele é de fibra de vidro com PVC e ele é todo furadinho. Como tem as persianas. Mesmo produto das persianas, só que um produto com maior resistência para a área externa. Certo. Então, ele é um produto que te deixa passar a visibilidade, tu enxerga, quem está dentro enxerga para fora. Certo. E ele é um toldo que a gente chama ele um toldo vertical. Ele é como se fosse uma cortina mesmo, só que normalmente a gente prende ele na parte de baixo, a gente tem uns ganchos que a gente chama de mosquetão, para que ele possa ficar tensionado em cima do parapeito dos prédios. Certo. Aí é para proteger mesmo, assim, né? Não é, não, quero dizer que ele impede a vista da paisagem, por exemplo. Se a pessoa quiser olhar, enfim, ter ainda uma nesga de paisagem, ele se fecha completamente. Como se fosse uma cortina externa, praticamente. Sim. E o que é interessante, porque eu digo sempre assim, toda cortina que não tem absolutamente nada de transparência, ela te bloqueia, né? Ela te dá uma sensação até de sufocamento. De confinamento, né? De confinamento. Obrigada, Leone. E esse produto aí é o contrário. Ele te dá uma opção de uma extensão da visão. Ele é meio translúcido, assim. Ele é transparente. Que maravilha. É, não total, porque como ele é furado, mas ele não te tira a visão externa. Então, você fica vendo o skyline, assim, né? Sim, exatamente. Que interessante. É um produto bem, bem bacana e fica bacana numa fachada também. A tecnologia é incrível. E tu não perde a sacada, né? Tu não precisa fazer o fechamento da sacada para poder aproveitar essa área externa. Então, tu mantém essa área externa no prédio. Isso, é. Porque aqui no Sul, a gente tem verão muito quente, inverno muito frio, né? Então, é uma alternativa de fechamento mesmo. Até em empreendimentos comerciais, em restaurante e tudo, né? Direto. Tudo é bastante utilizado. Aqui na praia, enfim, é bastante utilizado. Corta o vento, né? E o sol também, ao mesmo tempo. Não, é um produto super versátil. E como ele é, que tem esse mosquetão que prende, aí teria esse problema da sensibilidade dele? É um vento muito intenso, teria que abrir? Mas como é que é? Ele tem uma mola. Então, essa mola trabalha, ela te dá flexibilidade, vamos dizer, para a cortina, conforme o vento. Mas se o vento é excessivo, também, né? A gente sabe de ventos agora que deslocaram esquadrias em prédios aqui em Porto Alegre. Então, tem que ter bom senso, exatamente. Mesmo assim, a gente sempre diz assim, dependendo da localização de um todo, né? Tu colocas um todo numa cobertura, num lugar onde venta bastante. Mesmo com o sensor de vento, tu tem que estar sempre cuidando, né? Vá que dá um pane na parte elétrica, que a gente sabe que pode dar. Esse sensor de vento não vai funcionar e esse todo não vai recolher. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse produto. Pois é. Em áreas altas, né? Em áreas baixas, ok. Sim, é, claro. Porque essa questão da eletricidade, do mesmo jeito que a independência da gente, do mundo virtual, né? Se tudo funciona bem, tá tudo ótimo. Mas se não funciona, tu fica refém da questão. Por isso que eu acho que realmente bom senso é importante. Olhar para a visão do tempo, vai sair de casa, vai sumir de casa o dia inteiro, vai, né? Até recolhe. Exatamente. Para não se incomodar, né? É um bom senso que a gente tem que ter com tudo na vida, né? Com tudo, é. É verdade, é verdade. Mas a gente, outro dia, tem que ampliar esse assunto, né? Para os ombrelones também, que têm a mesma função. Só que são móveis, né? É como se fosse um móvel planejado, sob medida, de marcenaria, né? Sim. E um móvel solto, é mais ou menos, mal comparando, a relação seria, né? Pode colocar em área externa. Também. Para também fazer assombramento, mas aí a gente mostra esse produto outro dia. E a gente também tem que avaliar que essa questão dos todos, eles podem ser usados, por exemplo, numa entrada de carro, né? Numa outra situação, não só na janela. Não sei se tu tens esse tipo de produto que é mais amplo, assim, para uma área... Tem também chamados todos gobi, que eles requerem uma estrutura. Vamos dizer que ele fica, assim, com um visual tipo um pergolado. Isso, exatamente, é. Então, tu podes colocá-lo, a minha orientação só é que se faça um policarbonato, alguma coisa em cima e que se use, porque ele é retrátil, né? Ele abre e fecha enrolando. Então, tu tens a possibilidade de ter o sol, a claridade ou fechar. Mas como ele é horizontal, é um produto bem horizontal, então a minha sugestão é que se tem alguma proteção em cima, caso tu não queira te preocupar tanto com a preocupação do recolhimento desse produto, porque também, se tu não tiveres nada em cima, não tiver nada em cima, vais ter que recolher numa situação de chuva. Sim, uma chuva muito intensa, embolsa. Embolsa, água e aí ele pode cair. E até pode estragar o produto, cair, estragar, inclusive. Mas tem várias situações de touro muito interessantes hoje para serem trabalhadas. Olha só. Com a opção de claridade, não claridade, proteção solar, não proteção solar. Muito interessante. E os tamanhos são variados também. Sim, hoje a gente faz touro de 12 metros por 6 metros. Pode fazer sob medida. A pessoa chega lá e quer, precisa de um touro de tamanho tal, é possível? Não, este produto é sob medida. Ah, maravilha. Tu escolhes, claro, nós temos limitações de tamanho dependendo do modelo do touro. Da estrutura toda. Da estrutura toda, mas todos esses produtos são por encomenda. Podem ser adaptados, customizados. Ah, são por encomenda. Muito bem, alguma coisa que não falamos de touro, assim, super importante? Acho que falamos sobre tudo. Falamos de tudo. Aham. Que bom. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Eu sei que tu tens que sair rapidinho. As pessoas, as mulheres ocupadas são uma loucura, mas são as mais interessantes, né? E aí a gente te libera, então obrigada. Muito obrigada. Pela participação, continua com as meninas aqui que ainda não deram entrevista. Estou com pena que não vou poder ficar. Ah, não é uma pena. Obrigada, beijo na Natália. Será entrega. Também. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. A gente vai em intervalo comercial e volta já já. E agora vamos matar a curiosidade de todo mundo sobre esses produtos que estão aqui sobre as mesas maravilhosos que a Patrícia Maranhão, uma mineira da Gema, faz aqui em Novo Hamburgo, na grande Porto Alegre e vai contar para a gente. E a Suzana já ficou aqui junto também porque a gente vai querer saber muitas coisas. Você não imagina o trabalho que deu separar as duas porque elas só queriam ficar conversando e combinando coisas, fazendo negócios. Não imagina, esse estúdio aqui é uma festa. Muito bem. Patrícia, me conta absolutamente tudo. Como é que começou essa tua vida criativa, tua formação? Conte sobre, me conte sobre, Patrícia. Bom, assim, eu entrei no mercado na década de 80 através do sapato, do designer de sapato. Minha fábrica era em Belo Horizonte. Aí eu vim atraída pela facilidade de produzir no Rio Grande do Sul. Para a gente era muito difícil produzir em Minas. Aí, no primeiro momento, eu vim com o Biro, meu escritório. Aí comecei da consultoria para grandes fábricas. Aí veio os filhos. Aí eu tive a necessidade de vir com a família. Já tem 20 anos que eu moro em Novo Hamburgo. E a fábrica de madeira era uma fonte de fornecimento. Era uma fábrica de fazer cepas, saltos de madeira, fivelas, metais, tamancos. Eu adorava tamancos. Mas a coisa foi evoluindo e a tecnologia engoliu esse produto como artefato para o sapato. Porque hoje você tem muito mais condição de fazer peças injetadas, com mais tecnologia. E a madeira é muito cruel, né? A madeira é muito cruel. A madeira não é uma coisa que dá um padrão. A madeira é muito artesanal. Ela demanda uma secagem. As pessoas querem o padrão, tudo igual. É uma tristeza. Então a gente teve que olhar para a fábrica assim. Será que a gente quer fazer tamanco? Ou quer fazer dinheiro? Ou a gente quer fazer uma coisa boa, né? Que a gente dê prazer. E ela foi se transformando aos poucos nessa fábrica de objetos. E que eu sou designer gráfica. Então eu tenho uma facilidade muito grande de desenhar. Eu sou muito lúdica. Então eu procurei ir trabalhando assim de uma forma bem solta. Que eu acho que proporcionou chegar até aqui. Hoje a gente está num momento assim de muito domínio do negócio. Um momento muito bom assim. Porque a gente vê o cliente tendo resultado. As pessoas que compram encantadas com o trabalho. Que é um trabalho semi-artesanal. Porque tem algumas coisas que são... Usam a tecnologia como o corte a laser. Mas ele depois é conjugado com o trabalho de machetaria super milimétrico. Pois é. Porque assim, tu falaste de artista gráfica. Na frente das peças que estão aqui, a gente vê uma ilustração, uma estampa. E tem essa parte de madeira que é incrível. Parecem uns sanduíches de madeira. A gente olhando assim, não sei se... Ou machetaria, enfim. Eu queria entender como é que é cada peça. Porque tem a parte da frente, mas tem essa. É assim, quer ver? Vamos pegar, por exemplo, essa peça. Isso aqui é a madeira bruta. É a madeira bruta. Que aqui a gente fez um laminado. Fez assim, um conjunto de madeiras em várias posições. Para poder dar garantia de não quebrar esses detalhes tão finos. Então, a gente foi fazendo um sanduíche. Nas pontas aqui. É, aqui na beirada para você desencontrar os veios da madeira. Posso pegar? Pode. Aí, essa peça, ela é cortada. E é assinada, gente. Olha a câmera que eu vou mostrar aqui. Ah, com certeza. Com certeza. Eu só assinada. Essa peça, ela é torneada na serra de fita. E feita uma a uma. Cortada uma a uma. É feita a colagem. E a gente, por exemplo, quando a gente fala assim... Que material é esse? Olha, o acrílico, ele é que a gente... Porque eu acho que o importante do acrílico, ele traz essa limpeza, né? Esse ar contemporâneo. Em contraste com a madeira. Em contraste com a madeira. E a madeira também. A gente trabalha lá na frente como lâmina. Ela toda laminada também. Feita assim, a espessura dentro do nosso próprio beirô. Cada detalhe desse, ó, é um encaixe. Vocês executam as peças? Com certeza. Cria, executa, tudo. A peça sai de lá pronta? Sim. Sai pronta. E a gente trabalha, sim, por exemplo. Você vê, ó, aqui tudo cortado à mão. Nós temos uma mão de obra. Na verdade, nem é... Novo Hambúrguer, dois irmãos, né? A gente tem uma mão de obra bem qualificada, já mais... De idade, que é um trabalho bem artesanal mesmo. E eu acho que eu acho bacana, assim, é a importância da transformação, sabe? E até um tempo atrás, eu tinha assim... Eu ficava assim, gente, mas... De repente, vou parar de fazer sapato, vou fazer buger de madeira. Aí as pessoas me cobram, né? Como? Você não pode, você não pode, você não pode. Aí eu lendo uma entrevista sobre a IBM, né? A IBM que a gente acha que é de computador, agora já é outra coisa. Eu acho que é muito bacana a gente poder mudar. A gente não ser obrigada a ser o quilo que tem que ser. A criatividade continua, né? Graças a Deus. A gente fala disso aqui, eu já... Aqui já foram contadas várias histórias desse tipo, de pessoas que viraram a vida de pernas para o ar, né? Mais radicalmente do que tu fizeste. E se deram super bem, estão super felizes. E é isso, né? Porque antigamente a pessoa fazia um curso universitário, enfim, seja lá o que fosse, adotava a profissão e morria com ela. Era feio mudar, porque era sinal de fracasso. Não de evolução. Hoje não é bem visto. A pessoa que tem o timing de mudar, legal aquela pessoa, olha só. Ela está recomeçando, fazendo uma outra coisa. E o engraçado, assim, que... Quando eu já estava precisando da minha profissão, assim, de fazer uma coisa que viesse da minha cabeça. Claro, sem limite. Sem falar assim... Ah, cachorrinho, tem que ser assim. Ah, que ótimo. Eu não tenho compromisso com nada. Claro, claro. E agora eu estou também trazendo outras pessoas para poder dar uma azeitada. Agora, por exemplo, eu trouxe esse grupo que é a Toy Box Creative. Escreve, pega esse aqui. Que é um birô do Canadá, que trouxe uma pegada para mim, que eu gostava, queria mexer agora nessa diversidade, que é o LGBT, né? Sim. Então, ele fez para mim os feitiches, essa pegada que trabalha uma outra questão social, né? Eu acho que dá para fazer um monte de coisa com essa arte, né? Porque tem peças bem queridas e tem peças mais ousadas. Tem todo tipo de peça, não quer dizer que seja só... Não, assim, a minha pegada, ela é bem infantil, a minha pegada. Sim. Então, esse grupo já tem uma pegada mais, eu falo que é mais inteligente, mais austera. Bom... É diferente, não quer dizer. É diferente. Então, eu tenho vontade de trazer mais artistas para dividir essa técnica. E como é que funciona? Eles criam, te mandam e te executam? Assim, na verdade, assim, esse birô foi uma coisa que aconteceu. Ele veio para refazer a marca, Patrícia Maranhão, que antigamente era um sapatinho que a gente quis passar. Agora, essa folhinha, né? Que é essa coisa, assim, é meio com os valores desse trabalho. Sim. E aí, eles vão fazer umas peças e isso foi muito legal. Esse aqui é o máximo. Vocês viram que as duas se acharam, assim. É o máximo. As duas se acharam, assim, então é uma maravilha. Os amigos de um fãs. Eu vou dar uma volta ali depois de ver. Olha só. A Suzana está encantada. E eu enlouqueci. Não, olha o que é esse aqui, meu amor. Pode vir uma vez por semana que tu vai te divertir sempre aqui no programa. Muito legal. Nem saio mais daqui. Eu acho. Mas eu acho que fazer coisa bonita e colorida tem essa vantagem, assim. O dia fica assim. Eu falo quando eu estou subindo a seia, assim. A vida mudou, ficou muito melhor com essas peças. E tu mora exatamente em Dois Hermãos, então? Não é no Hamburgo? Não. Eu moro em Dois Hermãos. Eu queria morar em Porto Alegre, mas aí o trânsito não possibilitou. Aí eu moro em Novo Hamburgo, mas fico exatamente 22 quilômetros da fábrica. Então, assim, eu consigo... Tranquilo, ir lá. Todo dia ir lá. Mas assim, a parte criativa nossa fica em Novo Hamburgo. A gente tem o Biro, e lá a gente tem o estúdio fotográfico, tem toda a parte de criação de... Tudo que tu precisa, tá lá. Tu tem alta dificuldade. E cada vez mais eu estou focando nesse trabalho, porque ele está me dando uma visibilidade internacional boa. A gente está tendo, assim... Tu exporta. Como é que é? Começando agora. A gente teve vários propostos, mas foi um ano muito tumultuado. Ah, não precisa dizer, né? E aqui, essas tuas peças, elas são vendidas em lojas? Como é que funciona? Olha, hoje... Em Porto Alegre, alguém encontra tuas peças aqui ou só em Novo Hamburgo? Eu falo que onde o que eu menos vendo é no Rio Grande do Sul. Tu é só exporta para outros estados. É. No Nordeste deve te comprar bastante. No Norte e Nordeste, Salvador, Fortaleza. Eles gostam de cor, né? Cor, colorido. São pessoas mais abertas. E eles estão muito fortes na decoração contemporânea, né? Então, tem esse crescimento também do artesanato como um todo no Brasil, que favorece. Acaba que eu vou junto, né? Então... Maravilhoso. Sim, eu acho interessante, porque conforme o lugar do país, tem uma característica, né? É verdade. E o mercado é, enfim, é feito de pessoas. Então, o que a gente está percebendo, assim, que o nosso produto, ele não tem pretensão de ser uma obra de arte. Ele é um objeto de design que é feito assim, para colorir, alegrar a casa e só. Não tem muito recado para dar. É coisa assim, bem assim... É gostou, levou. Gostou, identifiquei. Levou para casa. E tem aquele momento, vou levar. Vou levar. Então, por exemplo, eu estou fazendo agora esse trabalho aqui, que é para o Fernando de Noronha, que eu acho que vai ficar muito bacana, que é uma loja maravilhosa, chamou Pico. Explica o que é. Aqui, na verdade, é o Morro do Frade. Então, a gente está fazendo, assim, um trabalho de pontos turísticos. Então, eu falo muito, porque eu atendo muito lojas de souvenir. Hoje, por exemplo, a Mister Dançal, que é uma joleiria maravilhosa, tem uma loja de souvenir maravilhosa e é cliente nosso. Então, assim, hoje o artesanato e o souvenir no Brasil. Isso é onde que é? Em todos os... No Rio de Janeiro. No Rio. Principalmente. Mas a gente vê que os aeroportos estão crescendo em qualidade de produto, o mundo cada vez mais competitivo, né? Então, a gente trabalha. Subnir e presentes, decoração de uma forma, assim, que a gente está ampliando agora para ter um produto de decoração, mas para casa mesmo, não só como toy art. Tem ali infantil que nós lançamos agora na ópera, tem semana que foi um sucesso, até pela ludicidade da proposta. E a gente trabalha, assim, tabacarias, tudo que tem um produto de prêmio. A gente está, né? Todos os hotéis hoje, de qualidade, tipo o Palácio Sangará, Fazano, tem produto nosso. Então, assim, a gente está trabalhando uma linha prêmio. Patrícia Aranhão, tu é chiquérrima, Patrícia. Ai, que bom. É muito trabalho, assim. Eu gostei muito do trabalho quando eu vi, vocês chamei. Eu não sabia da missa a metade, já tinha adorado, agora sabendo, fiquei super orgulhosa dela, dela ter vindo aqui conversar com a gente, que bom. Muito legal. E eu queria te perguntar mais uma coisa. Tu cria espontaneamente as coisas e, claro, tem essa questão das pessoas que estão agregando para o teu grupo e tudo. É, sim, por exemplo. Mas se alguém chegar lá e dizer, ó, eu tenho uma fissura por tal coisa. Tu consegue criar alguma coisa em cima dessa ideia, desse elemento? Eu vejo, assim, que todo mundo tem seu, toda região tem seu ponto turístico que agrada, tem seus valores. Eu tenho a minha linha, né, por exemplo, a minha tradução. A tua linha autoral. É, a minha tradução de uma igreja da Pampulha vai ser proporcional à minha tradução de Paraty. Eu tenho o meu traço, né? Paraty, vamos olhar o Paraty. Vamos olhar o Paraty. É. Então, eu faço com o meu traço. É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, esse aqui é o trabalho do Toy Box. Olha, agora eu estou em Paraty, agora não posso. Paraty é muito lindo. Agora não posso, estou em Paraty. É, e tem toda uma história aí, né? Tem toda uma história, assim. Não, em Paraty, quem nunca foi deve ir a Paraty, porque é uma cidade muito maluca, tem uma hora que sobe a maré, né? E alaga uma parte da cidade, é uma coisa louca, assim. Só usa repelente, que tem muito mosquito. Muito. É o único e é do efeito Paraty. Então, assim, eu faço com a minha tecnologia, com a minha pegada, a tradução dos elementos que são importantes para você, para você. Então, é essa a proposta. Mas sempre vai ter um DNA que é o DNA da fábrica. E da parte tecnológica da fábrica. E eu estou achando fantástico, assim, a tua história, porque o teu trabalho eu achei maravilhoso. A história é incrível e sempre é inspiradora para a gente que está querendo mudar de vida e tem medo. Será que eu consigo? Será que eu me sustento mudando? Será que eu tenho... Né? Está susto com medo. Não, é um novo horizonte, assim. Mas eu acho, assim, a premissa é a mesma, mas as forças são diferentes, né? Mas eu acho, assim, que fazer uma coisa, assim, que envolve carinho, envolve uma coisa que sai espontaneamente é uma coisa muito gratificante, né? Patrícia Maranhão, que nome lindo. Eu quero falar todo o tempo. Patrícia Maranhão, achei tão lindo. Ela nasceu de grife já. Ai, sonoro. Sonoro, já é uma grife a pessoa. Muito, muito obrigada pela tua vinda aqui. Eu amei. Eu amei te conhecer, eu amei conhecer teu trabalho. Parabéns. Foi uma luz da tarde, né, Suzana? Muito obrigada. Uma venda, né? É. Bom, depois nós combinamos isso, né? Muito bem. A gente vai ao intervalo comercial e depois a gente volta, porque a Suzana está louca para conversar sobre mesas decorativas também, não é, Suzana? É, claro. Até já. Suzana Campos, boa tarde de novo. Boa tarde. Vamos falar de mesas festivas? Vamos. Está chegando perto de Natal, final de ano, as pessoas querem arrumar a casa e tudo. Eu fui lá na Casa Bonita e fiquei impressionada, porque as mesas festivas, todo ano tem essa esse evento lá, são feitas por pessoas conhecidas, a querida Andréia Loureiro, a Ana Renzel, junto com a florista, espetacular. Tem aquela com os pratos, as magnólias, fizeram uma grilanda de prato. É um negócio incrível a criatividade das pessoas. E tem mesa muito colorida, a mesa, a da Andréia, praticamente branca, com um toquezinho de verde, assim. Não lembro se são migueias, quais são as flores. É uma diversidade incrível. Então, cabem todo tipo de proposta. Até, sei lá, um aniversário, um casamento, enfim, né? Muito legal. A gente tem fotos maravilhosas que a gente vai colocar já. Para a gente ver. Vamos? Vamos mostrar? Olha lá. Epa, agora são fotos de pessoas. Então, aí, as magnólias que fizeram a vitrine, e nos surpreenderam, porque essa grilanda, quando chegou, ninguém acreditava, ocupou quase a vitrine inteira. Com pratos. Com pratos e toda a mesa. Super ideia, né? Uma grilanda com pratos. Eu achei fantástico. O azul e branco sempre agrada, sempre é charmoso, né? E a mesa delas é cheia de detalhes. É uma loucura mesmo de criatividade na mesa. E uma coisa, assim, chique, mas ao mesmo tempo casual, muito charmosa mesmo. E uma cor interessante, que como tu falaste, todo mundo gosta. Aí, já é a mesa da Maria Virgínia Nol, que ela fez toda em tons de vermelho e com as flores, os castiçais. Aí, bem Natalina, né? Ela trouxe uns castiçais maravilhosos da família, com as velas. Ficou, assim, ó, espetacular. Muito bonito, bom gosto. Aqui já é a mesa da Andréia, que ela optou por ser uma mesa de ano novo, né? Então, ela fez toda a louça branca, com filetes de prata. Elegante, térrema, que nem a Andréia. Aí, as flores todas e os castiçais de diversos tamanhos. Sim, a gente tem que contar que ela tem um trabalho maravilhoso com acessórios, né? É, não. Clutches, acessórios. Ela estava com um brinco maravilhoso dela. É, a gente sempre que é o dela, né? A gente sempre olha para as orelhas e fala que é o brinco da Andréia. É impressionante. Muito linda, a mesa dela foi maravilhosa. E ela é uma querida, ela foi esse ano para Milão conosco. Tomara que vá de novo. Ah, é? Sim, foi. Essa mesa, olha o que é, esse arranjo floral. Chamou muita atenção. Ana Hensel. Encontrei com ela ontem, lá no Leopoldinho de Venil, no evento do GRIND. E a gente estava comentando sobre a mesa dela. Não, a mesa dela. E ela falando, eu fiz uma mesa, fiz uma mesa. Foi espetacular e os arranjos, os detalhes das flores da Ângela, que o Stella também... A Ângela, incrível. Ah, surpreendeu uma... Eu quero trazer... Ah, é uma loucura. A Ângela está convidadíssima da vida aqui. Fantástico. Para a gente conversar, porque o que essa mulher fez... É. Eu acho que na foto, como a foto não está tão em close... Não, são detalhes, detalhes até os guardanapos com aquelas ameixas, as velas escuras. Gente, são ameixas os guardanapos. Aquele arranjo ali, ele é cheio de detalhes, de flores diferentes. Cheio, e várias flores diferentes. É uma coisa francesa que eu adoro, assim, porque ele é misturado, ele não é uma cor, não é uma flor. Não, e é uma cor que não, realmente, ela não é assim muito usada, né? Tu vê que é um marrom, uma coisa escura, mas ficou de um bom gosto, incrível. Tem gosto, tem roxo. Ah, eu fiquei encantada, rosas, cor de rosa. Essa toalha de renda que cai, assim, que ela tem um caimento. A toalha é meio na diagonal, atenção para os detalhes, quando forem fazer as mesas de final de ano em casa. Essa toalha, é. Tem toalha na diagonal, né? Uma coisa louca. Aqui já a mesa da Kátia Bonorino Vargas, que ela fez toda delicada, que é bem o estilo dela, bem o jeitinho dela, com as flores em tons de rosa e toda a louça também. Eu achei interessante porque é rosa com laranja, assim, né? Ficou todo nesse degradê dos tons de rosa e essas taças também lindas, cor âmbar, que deu esse contraste. E a toalha também, esse tom verde. Ficou bacana. Eu acho que essa combinação de cores, Suzana, saiu do prato, né? Não, tudo. Dali saiu a laranja, a cor dos copos, tudo compõe, né? A criatividade dela, quando ela chegou na loja, a primeira coisa que ela disse, assim, essa louça alguém escolheu, não, então é minha. Ela disse, essa é minha, quer dizer, a pessoa se identifica, né? Se identificou imediatamente. Não, todas. Foi incrível, porque a gente tem uma variedade enorme de louças. Cada uma diferente da outra, né? Essa é minha, elas identificam, né? Aqui a Sandra Teveia, que também fez uma... Também a mesa linda, 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 colorida. E o que é aquele arranjo central lá, pelo amor de Deus? Essas folhas, e aquela flor, que eu não lembro nunca o nome daquela flor, que eu amo. É, a Gloriosa, essa flor, Gloriosa. Eu até chamava de graciosa, mas não é graciosa. É, Gloriosa. Eu acho que tu tinha me ensinado, que era Gloriosa. Acho que tu tinha me ensinado, eu esqueci. Ela parece uma orquídea, essa flor. Parece uma orquídea. Ela é linda, linda. E essas folhas, algumas delas, parece que são de álamos, né? É, ela trouxe, ela trouxe, e aí ela foi colocando assim na mesa para fazer um detalhe, com as cerejas. E aquelas taças verdes, que são maravilhosas. As taças, é, os passarinhos e... Ai, olha, muito lindo esse tom de verde, também ficou maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Vê que assim, que foge daquela coisa do vermelho, do Natal, entende? Tu vai ver que são detalhes, as pessoas usam cores. Essa mesa, se a gente não estivesse no período de Natal, podia ser uma mesa de festa. Não, com certeza. Tira uma pinha dali, outra daqui e fica a mesa de festa, né? É, é. Esta foi uma surpresa, lá estou eu de amarelo. E a nossa, não é? Nesse momento. Então é a Mirta. Com a Mirta, com a Marlene. A Marlene. A Ana Toledo. A Ana Toledo, eu e tu. Isso, exatamente. A Ana Toledo das Magnólias. Bateu tantas fotos, porque as pessoas estavam lindas. Ó, essa é a mesa, então, da... Que tá no térreo, né? A Ana Toledo e a Adriana da Zevedo Silveira, que é das Magnólias, que elas têm materiais que locam para a festa, mas são de um bom gosto. Sim. Elas têm, assim, coisas maravilhosas em prata, em ferro, em tudo que tu possa imaginar. Elas são, assim, muito maravilhosos, mesmo o trabalho dela. Aqui, já foi a Mariana Medeiros, que participou fazendo os arranjos de algumas das mesas. Ah, que tinha uma... E tinha também um, como é que se diz, um aparador no meio, assim, ali, né? Sim, tudo foi... Ela que fez... Ela fez todos os arranjos, menos o arranjo da mesa da Ana Renzel, que foi a Angela que fez. Ah, isso eu não sabia. É, o resto, todos os arranjos foram ela que fez. Ela me obrifou, disse, olha, o meu tem a cara de não sei o que. É, ela não estava, porque ela tinha um compromisso, mas ela fez maravilhosa. Agora são só detalhes. Graças a Deus, eu sou louca para ver os detalhes. E a... Aqui é da Maria Virgínia, essa é a mesa da Maria Virgínia. E essa flor, né, que é a flor típica do Natal. Do Natal, que ela colocou, que eu achei uma graça que colocou. Pode usar também, não quer dizer que tem que fazer só uma coisa maluca. Sim, misturou a portência ali, e os pinheirinhos também que ela colocou na mesa. Esses pinheirinhos também, acho, ficam lindos na mesa. Aí um detalhe da mesa da Ana Renzel com a Ângela, Cristelo também, para poder enxergar melhor ali o arranjo, né? Ah, porque a gente precisava ver de perto esse arranjo, que ele é muito interessante. Aí, cheio de detalhes lindos. Muito detalhes. Eu amei as rosas, bem cor de rosas. Aí, a detalhe da mesa da Andréa Loureiro também, tudo em tons de branco, né, por ano novo. Aqui, aqui a gente já trouxe... Ai, que isso, que lindo! Ah, isso aí é o trabalho da chefe da Ana Carolina Carlotto Aguilheiro, que é tudo sem glúten, sem açúcar, é tudo assim, saudável. E ela é uma artista, porque ela faz os doces, são verdadeiras obras de arte. Que maravilha, com flores! É, ali, ó, os detalhezinhos, ó, aqui não tem açúcar, não tem, é impressionante, é mágica! E deliciosos, né? É verdade! Uma delícia, sim! Eu fiz alguns testes reais. Levinho, deliciosos, a gente convidou. Que coisa incrível, porque... Na realidade, tem que convidar várias pessoas, né? Cada uma mostra, uma coisa interessante que faz, porque aí o evento fica bacana, né? É, porque eu acho interessante que tinha essa mesa, que era uma mesa funcional, digamos assim, né? Com as comidinhas e tudo, também era linda, também dentro do espírito, né? Sim, também. O espírito festivo, assim. Colocamos umas rosas vermelhas também, que é uma coisa que as pessoas gostam. E eu vi que tinha uma mesinha deslocada também, que não era assinada por ninguém lá, com as coisinhas de Natal, assim, uma mesinha de Natal lá da loja mesmo, assim. Sim, sim. Também era bacana e tudo, porque é um momento, assim, festivo, né? É um festivo, Natal, ano novo, as pessoas querem comemorar, né? E Suzana... Elas querem encerrar o ano de uma maneira... A Suzana tá falando agora... Chamando os amigos, a família... Com a Patrícia Maranhão, que tá fora do cenário, né? Valeu, Suzana, tá aqui! Não, elas ficaram amigas de infância, você não tem ideia, elas ficaram amigas de infância. Uma coisa muito maluca, como se... É que somos criativas, né, Patrícia? As duas criativas. E eu vou roubar um minutinho do teu tempo pra mostrar um presente, que eu acabo de abrir, fiz uns barulhinhos aqui, era isso. É, nossa senhora, de fato, tu tá brincando. Ah, que maravilha! Não, minha... Gente, é... Opa, cadê? Eu só vou dizer uma coisa, eu sou devota de uma senhora de Fátima. É, você tá em cheio. Eu quase morri algumas vezes, minha mãe rezou pra ela, eu tinha que ser na minha cama, ela... Ah, é? Eu tenho uma coleção de uma senhora de Fátima, só pra te dizer isso. Ah, não seria um negócio... Olha, foi a energia, tu ensinou a tua. Deixa eu ver, olha que linda. Eu vou colocar ela aqui no cenário. Ah, eu acho também. Ah, eu vou trazer ela todo dia comigo. Ah, que espetáculo. Eu sempre que... Eu sempre estive na minha mesa de trabalho, eu tinha uma lá na Zero Hora, que a Bela Rames, querida, que já faleceu, me deu. E agora essa vai ser a minha daqui. Ah, que lindo. Eu vou trazer ela todo dia comigo. Nossa, que linda. Vai ser a minha companhia. Que linda, linda, maravilhosa, olha. E eu já fico com vontade de chorar, mas eu não vou chorar. Não, que coisa maravilhosa. E aproveitando, olhando essa peça tão bonita e tudo, tão significativa pra mim, mas enfim. É, quando a gente faz uma decoração desse tipo, de Natal e tudo isso, a gente pode até agregar coisas de religião, se for o caso, né? Sim, com certeza. Imagens. Imagens de anjos, de coisas... Fazendo uma bancada. É livre a criatividade, né? Até deslocado na mesa, numa bancada, né? Com certeza. E cada pessoa com a sua fé, são coisas diferentes, né? Tem religiões que não tem imagem, mas tem outras coisas, enfim. Tem famílias, eu tenho uma amiga minha que eles, os filhos já estão com netos, né? Mas todos os anos eles montam o presépio. O presépio. O presépio com laguinho, com areia, com aquela coisa, tudo, ó, como se os filhos não fossem crianças. Eu vou trazer também pra cá um presépio. É maravilhoso. Eu tenho um presépio que é de um artista da minha terra, lá de São Borja, que eu ganhei dele. E eu vou trazer aqui pra o estúdio também pra mostrar. Vou colocar aqui, deixar ele me acompanhando, junto com a Nossa Senhora de Fátima. Isso mesmo. Muito bem. Agora a gente tá encerrando o programa, porque eu preciso liberar a Suzana pra ela continuar conversando com a Patrícia, porque elas não vão se desgrudar tão cedo. É uma coisa de louco isso, gente. E tu que proporciona isso. E o sol, coisa boa, coisa boa, né? Só energia boa. Muito, muito bem. Isso aí. A gente vai deixar você agora com o LeFouco TV, mas amanhã tem mais Arquitetura e Design aqui no canal 524 da NET. Até amanhã. Beijo. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.